Eita! Eita! Fechou, Babes! Fechou, Babes! Fechou, Babes! Mergulha, Babes! É o quê? Vai tirar uma França, né, Babes? Rainha! Despeço aí não! Ê! Gostosa! Uh! Joga! Quem tem joga! Ê! Lindona! Gostosa! Ai! Gostou da piscina? Hein? Eita! Tá gostando, Babes? Do banho? Um pouco tá gostando muito ou não tá gostando? Hã? Ela sabe que é com França. Ela adora França, gente. Ela amou França. Uai! Mulher do... Mulher do cai, menina! Olha o cabelo! Olha o cabelo! Olha a chapinha! É! Tua chapinha! Como é? Eu já mandei pegar uma chapinha! Esqueceu o quê, Babes? E ela só no refri dentro! Bia, amei que dá babado! Obrigado, irmã! Eu amei! Dá foda! Menina! Nessa vestida aqui eu ia cair! Como? Nessa vestida! Sobe lá de novo pra eu ver se vai cair! Cai não, menina! Tem que ter equilíbrio! Vem! Vem, Babes! Arrasa! Vem andando! Mergulha! Como é que eu nada, Babes? Nadinho, cachorrinho! Cachorrinho! Vai! Mergulha, Babes! Olha o cabelo, menina! Eita pra ela! Ah! Ué! Meu celular, menina! Meu melhor cabelo! Mergulha, Babes! Mergulha, Babes! Tá tudo! Vai, Babes! Nada! Vai, Mãezinha! Mergulha agora! Não vai dar meu cabelo! Teu cabelo já molhou, mulher! Não vai dar meu cabelo! Tá todo molhado, Babes! Tá todo molhado, Babes! Que foi, Fábio? É a mergulha de ferrinha essa, gente! É a mergulha de ferrinha essa, gente! Molhou, Babes! Não quer mergulha não! Hã? Eu quer mergulha não, Pio! Por que? Não! Vai me mergulha de Patricinha! Não! Não! Que mergulha é esse, Mãezinha? Nada de cachorro! Nada de cerveja! Eita, nada de cachorro! Como é nada de cachorro, Babes? Nada de cachorro! Hã? 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 Ela tomou uma queda! É o quê? É o quê? É o quê? Eita! Semana só não é pra dançar não, viu? Eita! As beck, menina! Já tô... É o quê? Ninguém! Morri de amor! Porque tudo nessa vida passa! Então, passa aqui em casa! Mata essa saudade, senão ela me mata! Ninguém! Morri de amor! Porque tudo nessa vida passa! Então, passa lá em casa! Mata essa saudade, senão ela me mata! Nossa manjona! Uhuuu! Né? Encerrei! Hã? Já encerrei! Já encerrou o quê? Não! Se eu quiser ajudar a sair da piscina! Me dá a mão, Babes! Eita! Vai pro chuverão agora! Tira o cloro da piscina! Dá só que não, mulher! Tira o cloro da piscina! Gente! E aí? Ai, que loucura, gente! Ai, sei lá, gente! Eu costumo fazer essa vida! Vira aí, carne, rosa e rua! Arruma e rosa! Uuuu! Tudo que eu costumar! É sobre! Uhuuu! Insects, amiga! Carão! 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 Gostosa! Uma grande gostosa agora! Isso! Sensualiza! A bala, amiga! Uhuuu! Cadê? Amei! Ficou tudo! Deixa eu ver as fotos! O resultado! A fotógrafa não ajudou em nada! Eita! Ficou incrível! Olha! Eu abastou! Eu amei! Ficou tudo down!